Obrigado. 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 Ainda não tem que terá no sentido de ser a gente que se aguarda com o que é pessoal. Da sisi que a gente, da sisi que a gente que faz. E tem que terá no sentido de ser a gente que faz. Isso é o que eu quero falar. Quem é que está bom? Se a gente olhar por uma notícia de um irmão Padi, que nos ensinamos, é que não há atentos a gente que não tem a gente que faz. e o livro de waham que não sei, não sei, não sei, não sei o que não sei, não sei, não sei o que não sei, é que não se pode, mas muitas pessoas que não entiam casas. Mas ele não é nada mais a crise de agama que o que não quer e a gente crescer mais durante a felicidade, que ele não sabe o pé de tatyajão e de tal. que sejam bem entendidos com as pessoas que estão no mundo mas com as pessoas que não nos guardam mas simbamos esse é o maior problema mas apenas no termo em relação que sepulha não consegue ver com a meda para ser um pouco nós temos que entender que o que o que o que é é? o que o que é? não tem problema Mas a gente vai fazer a propósito da CPEF, o PDK também é melhor. Mas a gente vai fazer a propósito. Mas a gente vai fazer a propósito de cempre. Mas a gente vai fazer a propósito. A gente vai fazer a propósito. A gente vai fazer a propósito. Vamos a fazer isso. Com a após a instrução política. Se eu posso fazer a propósito de cempre. Poder fazer isso. Projeto e outros projetos que nós conseguimos. com a maneira que não sejam bem nos nossos direitos para o perguntei e até mesmo que as pessoas no entanto, há um trabalho no processo de programação ainda não se dizem sobre o processo de preocupação que tem uma preocupação de cemula que tem uma preocupação de cemula mas, de fato de dizer que é o que é o que é o que é? porque eles têm um um material que há têm vários fatos, têm muita jazz, nós esperemos ter uma lineagem com ele, com a esperança que possamos ter um sertão de escração, fazendo o mundo, mas é isso mesmo. Se estivermos oversight, nós não agarmos um jeito com a Tonya, mas portávão de escração nada, vamos fazer o que é que está! Então, para que não nos 어떤 canais, nos afastarmos a puedo de boa economia, ter uma 편idade em pola que é a econômica. É o relato que agora dizia que tem com a base de base de base de base de base. A base de base de base de base de base de base, muito importante. Deve ser uma parte da base, quando estamos nacionando o que há de base de base, da base, a profissão é que é um trabalho, ou um trabalho de base, ou uma parte da base, mas se a base é um trabalho, e isso é uma forma mais bem, e isso é o que Jesus fez, ele é um trabalho para ser um trabalho, Seja só que os homens como nós Então é o que eu vou falar O que é o que eu sou Já que nós assistimos Um tema daquia Certo, tem que ser uma Contra a gente que não é Ternamente, em etica Entra, tem que ser um tema Há que o nosso corpo E o nosso corpo O nosso corpo é um instrumento Para que talvez Que você possa fazer uma conexão Se eu ler em uma escrita sobre o livro, há muitas coisas que precisam fazer no processo de cura pertemuanian. Primeiro é o seu pai de dowendo a perna-perna-perna-perna-perna-perna-perna. Eu acredito que todos nós, que todos nós, em casa, em gata-cerita, nós queremos ser apetados para não ter acesso. É assim como amigos, todo o maridão é que ele quer fazer canjero apesar de nós depois de sair do sábado um de um um muito grande que não se descanso a minha opinião com você não é uma a impunidade que uma pessoa não quer dizer que ela não quer dizer sué ou como ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer que o sábado o sábado é claro, muitas das nossas formas que nós Para a pessoa que devemos fazer, como nossos filhos, devemos fazer isso. O que é a dasas que se nos faz a que se faz a melhor. O que é a dos, a que se faz a ajuda, ou a que se faz a ajuda. Semos ler em externo, há muitos versos ou versos que nos falam sobre a dasas que nos faz a ajuda, nos saudades, nos saudades, no saudades, no saudades. Mesmo que quando a gente for book, Next, desde ombro 1 até o 7, ou alguém que não conseguiu fazer de acordo com a autoridade, não conseguiu fazer de acordo com a autoridade, ou também com a CAPA, então, ele vai ser um aluguel. E quando a gente for isso, não conseguiu fazer de acordo com os senhores, porque já tem um emprego de economia, já tem um emprego de financiamento, Mas, do extremo da comunidade, pela Responsabilidade da comunidade, mas os apoiados moram. É a prática daquitura. A prática daquitura do a apoiada é a propria nomeada pelo amor. A propria talento, a propria causa do amor, o amor do amor, o amor do amor. E trazendo a propria causa do amor, nos comentários para o amor. Mas a pujia que é a baseada do Mata Além do que eu vou falar de Lipaté Ele já foi criado Lipaté que é a baseada do meu trabalho Nós temos a pujia que não precisamos Porque isso é uma doença do mundo Isso é uma doença do mundo Mas o que é que nós temos uma apresiação Apesar a prestação A prestação do mundo a baseada dos princípios da existência na verdadeira reflexão que existe esse é o que nos fazemos se formarmos o futebol de 3 pessoas no que é que seja realmente saudável é que não olhe o que ela é quem é o filho, quem é o nome, mas também o que é a possibilidade porque a possibilidade vai ter O que, o que, o que, é o nosso nome? Obrigado por assistir